Sejam bem-vindos! Seguindo a série das melhores citações de sabedoria, parte 4, você vai conhecer novas experiências que irão lhe motivar a alcançar o sucesso, ou simplesmente a ter uma vida mais harmoniosa. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos juntos? Para ser insubstituível, você precisa ser diferente. Pessoas felizes vão fazer os outros se sentirem assim. Você deve lutar mais de uma batalha para se tornar uma vencedora. Nunca é tarde demais para ser aquilo que você sempre desejou ser. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Devíamos ser ensinados a não esperar por inspiração para começar algo. Ação sempre gera inspiração. Inspiração raramente gera ação. Não existe nada de completamente errado no mundo, mesmo um relógio parado, consegue estar certo duas vezes por dia. Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Mude o modo que você olha para as coisas, e as coisas que você olha mudarão. Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas, um grande motivo para ser feliz. Sonhar é verbo, é seguir, é pensar, inspirar e fazer força, insistir, é lutar, transpirar. São mil verbos que vêm antes do verbo realizar. A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo. Normalmente as oportunidades estão disfarçadas de trabalho duro, é por isso que a maioria das pessoas não as reconhecem. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Não crie limites para si mesmo. Você deve ir tão longe quanto sua mente permitir. O que você mais quer pode ser conquistado. No fim tudo dá certo, e se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim. Não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada, há sempre um novo caminho a fazer. A vida é curta demais. Não corra o risco de passar seus dias apenas afinando seu instrumento sem jamais fazer um grande espetáculo. Há apenas uma maneira de evitar críticas, não fazer, não falar e não ser nada. Há dois tipos de pessoas que vão lhe dizer que não há como fazer a diferença no mundo. Aqueles que têm medo de tentar e aqueles que têm medo de testemunhar seu sucesso. Motivação é o que faz você começar. Hábito é o que faz você continuar. Não sei qual é o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar a todo mundo. Um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste. Obrigado por assistir a mais este vídeo. Compartilhe, deixe seu like e inscreva-se no canal. Se você gostaria de conhecer o pensamento de pessoas em especial, deixe nos comentários. Obrigado e até o próximo!